Olá, minhas delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre divórcio e luto. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo no ebook de informação vários links, sendo que um deles é para você adquirir o produto Tesão de Vaca para dar uma energizada aí na sua vida sexual. Eu li uma reportagem na revista Galileu falando que algumas experiências negativas, como luto e divórcio, podem fazer com que o cérebro envelheça mais rápido. E não só o luto e o divórcio, existem também outros problemas como financeiros, problemas relacionados à doença, que podem também fazer com que o cérebro envelheça mais rápido. Esse estudo foi feito na Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. E de fato tem muito a ver, não só com a questão cerebral, mas a gente sabe que pessoas que passam por um sofrimento prolongado, de doença, de tristeza, de desgosto, a própria fisionomia da pessoa fica desgastada, triste, abatida. São pessoas que têm até um envelhecimento, assim, de pele maior, aquela cara de sofrida que a gente vê. E uma das coisas interessantes quando a gente vê um casal harmonioso, uma mulher feliz, é um semblante, né? A pessoa tem um semblante diferente, tem até uma pele mais viçosa, tem uma alegria aí, estampada, que a gente não vê quando a pessoa tá em um sofrimento, tá em um relacionamento aos pedaços, em frangalhos. Você vê nitidamente que aquela pessoa não é feliz. E quando a gente fala de luta, é claro que existem fases do luto que a pessoa precisa viver. Só que quando chega naquele momento onde ela nem sabe mais por que que ela está sofrendo, qual é o objeto aí que foi perdido em toda essa angústia, aí é importante que ela encontre um profissional que vai ajudá-la aí a passar por esses momentos difíceis, né? Divórcio, luto, perdas, doenças, nunca são questões fáceis de se lidar, e são questões meramente humanas, né? Porque todo mundo em algum momento pode passar por isso, mas a questão é você saber aí encontrar formas de lidar e superar todas essas questões. E o envelhecimento é algo inerentemente humano, todos nós vamos passar por ele, não tem como fugir, a não ser que você morra jovem, mas envelhecer de uma forma saudável, de uma forma bacana é o ideal, né? E sempre cuidando, principalmente das nossas emoções, que às vezes ficam bastante negligenciadas, mas é necessário a gente ter um olhar mais atento para essas questões. E vocês de casa, o que você acha desse assunto? Me deixa aqui embaixo, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento aqui do meu canal. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. É isso aí, um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coleção gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!